Fala galera no youtube, aqui é o RonGames Vocês estão vendo aqui ó, eu comecei o vídeo aqui no canal, é bem rapidinho Aqui no meu canal, aqui ó, se vocês quiserem se inscrever aqui Aqui os vídeos Se vocês quiserem se inscrever nos canais Que eu deixei na descrição Então bora pro vídeo Se vocês estão vendo O que vocês estão vendo, o quinto episódio Deu, eu tava lutando no ginásio né Aí eu tive que cortar Eu tive que cortar Eu tive que cortar né Tive que parar o vídeo Eu já peguei o signo Eu vou aqui ó Tive, tive, tive 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o que é aí? 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 E o que é aí?